Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o primeiro vídeo do especial de Natal de 2017 e nesse primeiro vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem algumas decorações de Natal como, por exemplo, esse pão de ouro inspirado em Harry Potter e também uma pokebola pra vocês pendurarem na árvore. A primeira coisa que eu preciso explicar aqui é que eu sou péssimo com coisas que envolvam mãos. Então, assim, se eu conseguir fazer essas duas coisas, vocês também vão conseguir. Vamos começar primeiro pela pokebola e quando eu estava testando pra ver como é que eu ia fazer isso eu tentei passar o pincel e ir pintando e fazer várias camadas com isso só que não dá muito certo porque a textura da pokebola fica um pouco esquisita então a minha mãe me deu outra ideia que ficaria muito melhor, que no caso ficou muito melhor que é você realmente pegar a bola, uma bola limpa no caso, uma bola vermelha e você afundar no balde de tinta ou então numa vasilha, enfim. Aí você escolhe como é que você vai separar a sua tinta. É só você pegar fita durex e colocar em volta e aí você vai afundar a bolinha lá no seu balde de tinta e depois que a bolinha secar você tira o durex e vai estar retinho. E aí pra você fazer a parte da tinta preta é a mesma coisa, você vai esperar a parte branca secar porque senão vai dar ruim. E aí você de novo vai pegar o durex e vai colocar em volta da parte branca e também em volta da sua parte vermelha. Vai deixar um espacinho entre um durex e outro e é só passar a tinta preta ali por cima e quando secar novamente você tira o durex e vai ter já a sua linha preta. E por último é só você realmente fazer a bolinha, que é a bolinha da pokebola. E pra fazer o pomo de ouro é muito simples, você só vai precisar na verdade cortar as asas do pomo de ouro. E é isso. Eu comprei essa bola de natal que ela é dourada e tem uma textura que me lembrou muito o pomo de ouro dos filmes Então eu falei, por que não? E aí eu peguei uma imagem que tem na internet das asas do pomo de ouro, eu vou deixar aqui na descrição Mas se vocês não gostarem dessa asa, você pode procurar na internet e fazer do jeito que você quiser Vamos do começo então. Primeiro eu recortei uma asa dessas, um formato e desenhei lá bonitinho e depois eu peguei numa folha que é um papel A4, só que ele é um pouquinho mais grosso e uma dica é que quanto mais grosso o papel, melhor Se você tiver papel cartão em casa, é muito mais eficiente porque o papel da asa não vai ficar tão frágil assim Se você for seguir o meu exemplo, você coloca aí entre 4 e 5 papéis em cada asa e vai ficar assim E aí vem a parte que você vai ter que decidir se você vai querer deixar as asas meio abertas igual eu fiz ou então se você vai colar tudo e depois colar aqui Depois que você colou a asa do jeito que você quiser, tanto na ponta ou as asas inteiras Você vai precisar colar as asas na bolinha de natal E aí é que mora o problema, porque cola normal, essa cola branca, não cola nisso aqui Vai cair Então, ou você usa cola de isopor, como eu usei Ou você pode usar cola quente Ou então aquela super bonder, super cola, enfim, chama do jeito que você quiser E depois que você botou aqui, fica pressionando por um tempo Até ela dar uma secada Porque quando você coloca, ela vai escorrer porque a superfície da bolinha é lisa Então, fica pressionando o dedo ali por um tempo Esse aqui é um tamanho um pouco grande justamente porque eu gostei da textura dessa bolinha Mas vocês também podem fazer com uma bolinha menor, tipo essa daqui E que vai também dar um efeito muito legal Lógico, vocês só vão precisar redimensionar o tamanho da asa Porque uma asa desse tamanho e uma bolinha desse aqui vai ficar um pouco esquisito Então essas foram as duas ideias para vocês decorarem a árvore de natura de vocês De uma forma mais geek E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito Se você também tiver outras ideias de como decorar a árvore Ou como decorar a sua casa de uma forma mais nerd Deixa aqui nos comentários para a gente ir trocando essas informações E é isso, nos vemos no próximo vídeo Tchau!